Hora do recado do telespectador, aqui no Telão. Uma pergunta, você nunca mandou uma mensagem aqui pro Balanço Geral? Ah, não acredito. Vou falar devagarzinho um WhatsApp pra você. O DDD é 33, essa é a nossa área de cobertura aqui em Valadares, né? 9, 91, 11, 14, 43. Manda sua mensagem, né? Inclusive, você pode mandar foto assim, ó. Boa tarde, Nicomédias. Aqui é o Carlos, do bairro Caranhã, em Patinga. Está servindo bolo de banana com caramelo. Esse eu nunca vi, não, hein? Rolo de banana com caramelo, Jairão? Já comeu, Jairão? Cadê? Hã? Não, né? Vai, sempre tem a primeira vez, Jairão. Nós não vamos lá em Patinga, um dia desse aí, que vocês estão agendando? Santando do Paraíso, a pé, porque esse negócio está paralisado ainda, esse negócio está, não? Está, não, acabou, estou na mão de carro. Misericórdia. Nós estamos pensando aqui o seguinte, nós vamos tomar um café em Periquito. Nós vamos andar um pouquinho, Santando do Paraíso, pegar a fruta onde, Jairão? Ah, eles ofereceram manga, nós vamos pegar a manga lá, Maninho, o Jair falou, na estrada. Aí, almoçar no lugar, não. Vai ser vários almoços. Vai ter um churrasco Santando do Paraíso, mas o churrasco Santando do Paraíso é 10 horas da manhã, Jairão. Come até meio-dia, passa na BR, pega as mangas, almoça meio-dia e meia. Chega lá, toma esse café com esse bolo de banana com caramelo. E aí, 4 da tarde, nós tomamos café no outro lugar, que é Gisele, mas o Rodney vai levar a gente. E a noite está livre, ainda não chegou nada a noite, não. É, eu sei, do Vale do Aço. Pode marcar para nós lá. Eu gostei desse bolo, hein, Carlos? Caramelo, ele está lotado de caramelo, menino, olha lá. Olha lá, Maninho, é desse eu nunca tinha visto, não. E o Valby gostou do bolo, que ele não puxa de jeito nenhum, né? É. Pode deixar aí, Valby, vamos ficar vendo só o bolo. Hã? Não dá nada, não. Oi, Nico, boa tarde para você e toda a equipe, sou a Cida. Eu e minha mãe te assistimos todos os dias. Adoramos o seu programa. Manda um abraço para ela, minha mãe Marlene. Beijos, moramos no C. Beijo para sua mamãe Marlene, para você, Cida. Lamonier, faz favor, vem aqui, que a equipe não viu o que vai. A equipe não viu. Põe o capuz. Isso. É, porque a turma estava lá dentro trabalhando, não viu. O presidente não esteve aqui mais cedo? Teve. Aí eu fui e perguntei, ó, presidente, você vai trocar o apresentador? O que ele falou? Nunca. Obrigado, Lamon. Próxima. Porque as 10 contas que eu te prometi, está lá no canto, tá? Fala, Nico, por aqui o Gustavo. Está te acompanhando como todos os dias. Manda um abraço para a mamãe Rayane, para o papai Domênico. Domênico e Rayane. Valeu, olha o Domênico aí. E ele está acompanhando lá, pá. O que ele estava falando ali? É, eles assaltaram o posto de combustível, olha lá. Aí o menino estava assistindo, olha lá, Lamoninha. Presta atenção, ó. Próxima. Olá, Nico, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha eu aqui de novo. Aí, ó. Sou a Cristiane do IBGE. Nico, quero mandar um abração para a Disney, que mora na Rua da Justiça, no Vila Rica. Pertinho aqui, ó. Rua da Justiça, aqui embaixo. É. E agradecer pelo delicioso suco de caju. Olha, que negócio de suco é esse aqui? Olha lá, mandar um abração para a Disney, e agradecer pelo delicioso suco de caju com um bolo de cenoura quentinho que ela me serviu. Eita, povo danado de bom. Ela só contou isso, Jairão. Olha lá, eita, povo danado de bom, Nico. Só. Cristiane? Fez a propaganda dela para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E ela, eu vou lá na casa da Disney, na Rua da Justiça. Ô, Disney! Eu sei onde é a sua rua aqui, tá? É caminho para ir embora lá. Bolo de cenoura quente. É. Atenção você que mora na Rua da Justiça. Vou passar aí para o voto de duas e meia. É. Você já anota o cartaz assim, deslane, assim, ó. Sabe aquele negócio? Filma nós, olha lá, deslane. É ali, já mostra onde é que é. Eita, povo danado de bom. Cristiane, um beijo para você, viu? Boa tarde, Nico. Sou a Caroline e moro no bairro Santa Paula. Manda um abraço para minha tia e para minha avó, que mora em Matias Lobato. Mas você não falou o nome da sua tia, Caroline? Nem da sua vovó? Pode falar o nome. É lá de Matias. Tenho amigos lá em Matias. Alô, diferenciado. Tamo junto. Oi, grande Nico. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui é Sebastião Gomes do Canaã e Patinga. Ó, põe aplauso para a Patinga aí. E Patinga tá querendo, tipo, ultrapassar até a Flotone na audiência. Não tá lá, ô, lá, monica. Até a Flotone é 100%. Hã? Olha lá aí, Patinga arrebentando também, ó. Hoje é o aniversário da Cida, minha esposa. Manda um parabéns para ela. Está fazendo 71 anos. Estamos sempre ligados no Melhor Jornal de Minas. Um abraço para você e toda a sua equipe. Obrigado! Olha lá, aniversário da Cida, esposa. 71 anos de experiência. Viva, Sebastião! Tamo junto! Beijão para ela aí, lá no Canaã. É mesmo, né? Volta lá. Volta lá. Aí, Jairão, não estou procurando um lugar para jantar? Quem sabe é no Canaã? Acho que comemora esse aniversário lá. Não, na casa do Sebastião é bom nós irmos para passar o dia todo, Jairão. É pelo rosto dela, é a pessoa que gosta de fazer biscoito polvilho de manhã. Da 9h30, serve um chá. O almoço, 11h. Vai fazendo o almoço e a broa junto. É, é biscoito polvilho. Não, vamos passar um dia lá. Um dia todo. Só vai eu, o Lamonier, o Jairão, o Gabigol e o Gustavo. Viu, Sebastião? É só a gente que não... Eu estou educado. Para você ter uma ideia, você vai baixar um pacote daquele biscoito de manzana e dá para nós tudo. Aqui, agora na sua casa, você vai ver. Próxima. Boa tarde, Nico. Ah, Nandinha. Boa tarde, Nico. Aqui em Teoflotone está um sol maravilhoso. E agora aproveita para assistir o melhor programa da região. O BG, é claro. Você deixa o dia mais leve com a sua alegria, carisma e simplicidade. Grande abraço. Nandornelas, a quem manda um beijo. É, Nanda, pode preparar também. Tem mais algum? Daqui a pouquinho. Pode preparar aí, viu, Nanda. Costela com mandioca, Lantoflotone, macaxeira. É. Daqui a pouco tem mais mensagem no 991 11 14 43.